Olá, meus meninos e meninas do segundo ano, tudo bem, tia? Tudo jóia! E como vão vocês? How are you doing? Hein? Como que vocês estão? Vocês estão gostando do nosso Tirar Dúvidas? Eu espero que sim, porque a tia faz sempre com muito carinho. Nós terminamos o nosso livro didático. Então eu tenho essa aula de 57 e 58 para fazer uma atividade com vocês. Para mexer com as mãos, hands on, né? Para a gente fazer uma atividade do livro, a gente vai fazer um lindo cartaz. E eu quero também explicar nessa aula de hoje o nosso exercício dessa semana, que é muito simples. Vamos lá? Vamos a ele? A gente está falando dos materiais de escola, não é? In the classroom, né? In the classroom. E na minha sala, o que eu leio para a minha sala. E a gente também fez uma revisão, não foi? Foi sim, minha tia. A gente fez uma revisão. In the classroom, né? Que a gente terminou agora esse capítulo aqui. E na semana passada a gente fez a aula, tá? Qual que é a nossa atividade para fazer com a mão? Vocês vão precisar de um cardboard, que é uma cartolina. De color red pencil, que são lápis de cor. Blake marker, né? Uma canetinha preta. E uma tesoura, uma scissor. Para quê? A gente vai desenhar um animal. É, a gente... Na verdade, a gente vai fazer mesmo um quebra-cabeça, né? No final vai sair um quebra-cabeça. Mas eu quero que vocês desenhem um animal grande. Aqui eu tenho um hipopótamo. Pode ser uma girafa, um elefante, um leão, um cachorro. O que vocês quiserem desenhar. E aí, vocês vão desenhar, fazer um desenho bem lindo aqui. Um desenho bem colorido, bem lindo. E depois, vocês vão quadricular esse desenho e cortar. Porque a gente vai fazer o nosso próprio quebra-cabeça. Olha que legal, minha tia. É, e depois que esse quebra-cabeça estiver pronto, colorido, todo colocadinho, vocês vão poder brincar com ele na casa de vocês. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. E depois, a gente pode até trocar com alguém da sala, né? Vocês combinam de ir na casa de alguém e troca para você ver se o seu quebra-cabeça faz sentido para o coleguinha e se o do coleguinha faz sentido para você. Tá bom? Vamos fazer essa atividade. É bem legal. Ela está aqui na nossa página 92 e 93, tá bom? Bom, a tia mandou uma atividade essa semana que também é de revisão, né? Que está assim. Tarará, vamos lá em cima, né? A tia primeira vai falar do jeito que está aqui na atividade. Reforce o pontilhado para você conhecer melhor a palavra abaixo. As palavras são lunchbox, notebook. Lunchbox é o quê, tia? Merendeira, né? Caixinha que a gente leva o lanche. Notebook, que é o caderno. Pencilcase, que é o estojo. Cryons, né? Que são os de giceira. And scissors. Colora as figuras e os itens que você poderá encontrar em uma mochila escolar. Corte as figuras. Por que que você vai cortar? Porque aqui a tia, ó, deu que vocês podem cortar o nome dessas figuras, que está aqui depois que você forçar, né? Escrever mais escuro o pontilhado. Aí você vai cortar essas figuras e vai colocar aqui, ó, o nome de cada objeto e figura. Lá tem uma pencil case, que é um estojo. Uma scissor, uma tesoura. Cryons, que são de giceira. Um notebook, que é um caderno. E uma lunchbox, que é uma merendeira. O exercício de baixo é quase igual. Mas vocês só não vão precisar de recortar as figuras. Vocês vão precisar de colorir o objeto. Eu tenho aqui uma mesa. Mesa é o quê? É table. Eu tenho aqui uma cadeira. Cadeira é o quê? É uma share. Eu tenho aqui um notebook, né? Que é um notebook, não. Um computer, que é um computador. Eu tenho aqui depois um notebook, que é um caderno. Aí depois eu tenho o quê? Eu tenho uma pencil, que é um lápis. Eu tenho uma ruler, né? Que é uma régua. Eu tenho uma backpack, que é uma mochila. Eu tenho uma eraser, que é uma borracha. Eu tenho um sharpener, que é um apontador. Eu tenho um notebook. Neste caso aqui, esse notebook, ele é de um notebook igual esse aqui da tia. Tá bom? Que não tem diferença. Os dois são de anotar. Eu vejo aqui computer, blackboard, notebook. A próxima é o quê? A próxima, it's a book. It's a book. E a outra próxima é o quê? Ela é uma cola. Então, notebook, eu vou usar duas vezes, né, tia? É. Porque eu tenho aqui notebook de caderno de papel e notebook igual esse aqui da tia, né? Que é um notebook, né? Tudo bem isso? Tudo bem. Qual que é o próximo exercício, tia? O próximo exercício, a gente vai aprender a palavra adjetivo. O que é adjetivo? Adjetivo é um nome de uma classe gramatical de palavras, assim como substantivos, pronomes, né? Pra que serve o adjetivo? O adjetivo é pra dar característica ao substantivo. Por exemplo, a minha blusa é bonita. Blusa é substantivo. Substantivo é uma palavra que dá nome à coisa, né? Em inglês, substantivo é noun. Noun, né? E adjetivo é uma palavra que dá característica ao substantivo. Qual que é o adjetivo que a tia deu? Bonita. A minha blusa é bonita. My t-shirt is beautiful. My t-shirt is beautiful. A minha blusa é bonita, né? Então, aqui no número 2, a tia tá pedindo assim. Circule os adjetivos e sublime os substantivos. Substantivos são palavras que dão nome às coisas. Podem ser próprios ou não. Por exemplo, o meu nome é Gisele. É um substantivo. Só que é um substantivo próprio, né? Que é o meu nome. Isso é um notebook, né? Dá nome à coisa. Notebook é um substantivo. Porque dá nome a essa coisa que está aqui na minha mão, né? Então, é um substantivo. Só que não é um substantivo próprio. É um substantivo comum. O que eu posso falar do meu notebook? Eu posso falar que o meu notebook is grey. O meu notebook é cinza, né? Cinza é uma característica. É um adjetivo. Que eu dei ao meu notebook. Então, vamos fazer a primeira para vocês entenderem melhor. Número 1. Danny caught the red ball. Danny é o nome da pessoa. Cat. Pegou a bola vermelha. A tia colocou aqui embaixo toda a tradução das frases, né? Então, assim, Danny pegou a bola vermelha. Qual que é o substantivo dessa frase? Qual que é? Não é Danny? Porque Danny é o nome do cada pessoa. Danny. Então, eu vou circular o Danny. Né? E depois, eu vou marcar. Ok. Circule o adjetivo que dá nome e o que descreve. Então, está lá em cima. Circule o adjetivo e sublinhe os substantivos. Tem mais de um substantivo aqui nessa frase? Tem mais de um substantivo? Eu tenho aqui o nome Danny. Depois, eu tenho a palavra count, que é o verbo pegar. Depois, eu tenho o pronome. Eu tenho o artigo de. Depois, eu tenho o adjetivo red. E depois, eu tenho ball, que é uma palavra que dá nome à coisa também. Então, é bola. Né? Bola. A tia vai parar por aqui e vai continuar essa aula na próxima aula, senão vai ficar grande demais, tá? Até o próximo. Tchau.